O 5G chega hoje a mais três capitais brasileiras. A gente tem informação chegando com a de Oliveira. A partir de hoje, as operadoras de telefonia móvel estarão habilitadas para comercializar o sinal 5G em Fortaleza. A partir da resolução da Agência Nacional de Telecomunicações, as operadoras TIM, Claro e Vivo vão disponibilizar a lista com os 45 primeiros bairros que terão a cobertura de rede na frequência 3,5 a 3,7 GHZ. Além de Fortaleza, o sinal também começa a funcionar em Recife e Natal. No total, serão 65 bairros contemplados nas três capitais.